Nesse local havia aproximadamente 30 pessoas trabalhando no momento, mas que duas precisamente estariam dentro do barracão que foi atingido pela explosão e essas duas pessoas teriam vindo a óbito. Nós iniciamos uma varredura nos locais próximos e devido à gravidade da explosão o barracão ficou totalmente destruído. Nós conseguimos localizar partes de dois corpos do sexo masculino que já foram identificados pela empresa, não foi repassado os dados. Diante das informações, nós acionamos o bombeiro para conferir a questão da documentação. Foi acionado também o corpo de bombeiros, o exército brasileiro e a polícia civil com a berícia para poder fazer os trabalhos de investigação criminal. Está sendo muito comum esse atendimento de ocorrência aqui, infelizmente. Nós tivemos duas recentemente, então é preciso a gente orientar o pessoal tomar cuidado com esse tipo de manuseio de artefatos explosivos porque pode, infelizmente, se enfar a vida de pessoas.